Cheguei chegando pessoal, Roberto Mendes para mais um vídeo aqui, a continuação em Búzios. Eu estou numa pegada maneira aqui hoje em Búzios, só em volta aqui da Praia da Ferradura. Acabei de sair da trilha agora, vocês devem ter visto o último vídeo que eu coloquei da trilha que o guia de turismo daqui de Búzios me trouxe, que é o Bruno Sena. E agora eu vou mostrar para vocês um lago que tem por aqui perto da Praia da Ferradura, um lago espetacular. Onde tem vários bichinhos, vocês vão ver os bichos que tem aqui. Coisa sensacional, o carro está parado ali em cima da ladeira. Estou esperando aqui o guia de turismo que vai me levar lá, o De Sena Bruno, que é o Bruno Sena, né? Está vindo de moto ali e ele vai me guiar até a lagoa onde tem os bichinhos. Estou falando aqui que você vai me levar na lagoa onde tem os bichinhos surpresos lá para eles aguardarem e verem. Aí, chega para cá. Então, ele está me guiando hoje a tarde toda. E se vocês quiserem contratar o serviço dele de guia de turismo aqui na região, faz mergulho, tira foto, faz filmagem, vários outros passeios, trilha, top. É, entra no Instagram, arroba, guia, Bruno Sena. Vou deixar na tela aí, para vocês entrarem em contato com ele e serem guiados por esse cara sensacional. Conhece tudo, não só de Búzio, mas da região dos lagos. Vamos lá, partiu, que ele vai me guiar até lá. Valeu, galera. Então, eu já estou no carro aqui. Agora, vou ali ser... vou seguir ele, hein. Vamos lá. Vamos ver esse caminho. Aqui é um secret point. Primeira vez que eu venho aqui. E espero que... que vocês gostem desse vídeo, galera. Vamos lá, daqui a pouco eu volto. Caminho é esse, hein. Seguindo, vamos virar à esquerda. Eu comecei esse vídeo do lado direito da praia da Ferradura. Aí, ele está levando até ao lago. Onde tem uns bichinhos lindos, gente, que eu estou doido para filmar aqui há muito tempo. Estou afim também de trazer a esposa aqui para ver também esse lugar. E olha como é que é lindo o Búzio, gente. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. E olha aqui. E olha aqui. E olha aqui. Não é o dinossauro não, hein, galera. O que eu quero mostrar para vocês é outra coisa. Eu filmei o dinossauro ali, mas não é, não. Vou encostar aqui e vocês vão ver que coisa linda. Isso tudo, o Bruno Senna traz você aqui para você conhecer tudo isso, hein. Vamos lá. Vamos sair do carro aqui. Então, gente, ó. O Bruno trouxe a gente aqui e falou, gente, deixa o rapaz filmar aí, ó. Calma aí. Olha o rapaz aí, deixa o rapaz filmar. E aí, gente, aqui, tem muitas capivaras. E aí, gente, aqui tem muitas capivaras. Aqui não, mas olha aqui, ó. Demos sorte que encontramos uma aqui, ó. Que linda ela. Que coisa linda. E ela está acostumada com um ser humano, entendeu, gente? Ela está ferida, hein. Ela está com uma machucadinha. Tadinha, ela está com uma feridinha ali em cima nas costas, ó. Mas, é, tem umas que estão machucadas. Essa daí, ó, acho que é a que está machucada. Ai, vai dar bicheira. A mosca está bem ali. A mosca está posando bem no machucadinho dela, ó. Capibara, 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 capibara. Aí, que linda, ó. Deixa ela comer. Está me xingando. As pessoas param aqui para ver, tirar foto. Viram um ponto turístico aqui. Ó, aqui tem um mangue do lado de cá. Búzios é surpreendente, gente. Aqui você acha coisas sensacionais. E tem uma outra lagoa que saiu daqui. Eu vou emendar esse vídeo já num próximo. Vou ver se eu consigo achar jacaré. Não é aqui não, tá? Já. Aqui, as capibaras, elas ficam basicamente aqui. Aqui e não, de lá. Ah, elas ficam atravessando a pista aqui. E elas, quando elas estão com calor, se refrescam, elas pulam na água e fica ali. Só o rostinho para fora. Ah, elas ficam aqui dentro. Daqui passam para cá. É a moradia delas. Aí elas comem mato. E para se refrescar quando está muito calor, elas ficam aqui dentro. Aí o Bruno aqui está dizendo que elas, às vezes, ficam com o corpo dentro d'água, só às vezes com a cabeça do lado de fora. Provavelmente deve ter um monte que está por aí escondida, só que tem muita vegetação, não dá para ver. Eu já encontrei de uma vez 14. 14? De uma vez só aqui? É. Eu com a Daiane, a gente encontrou 13. Aí depois eu vi e encontrei 14. Elas estavam bem na rua aqui, ó. Caramba, é mesmo? Então, saindo daqui, gente, por enquanto nós só achamos uma. Vou ali terminar de filmar ela. Saindo daqui, vou ver se eu consigo ir num outro lago que tem aqui, mas para o outro lado, que é próximo à Praia do Canto, mais para próximo do centro de Búzios. E aí, lá costuma ter jacaré. Vamos ver se eu consigo pegar algum jacarela na água. É engraçado que os pelos dela parece que alguém pegou uma escova e penteou para trás. Olha lá, que maneiro. Tem um deck aonde? Ali descendo. Ah, tem um deck aqui, gente. Vamos lá. Eu e Daiane também passamos uma vez aqui à noite. Já estava bem à noite, né? Só tem essa lâmpada que estava cedo. Ou aquela ali, se eu não me engano. Mas estava bem escuro. Só que tinha muitas cavilárias ali em cima do deck. Ah, em cima do deck? Estavam tudo ali em cima. Cara, esse cara conhece tudo aqui em Búzios. Ele roda tudo. Aí ele está dizendo que ele e a esposa dele... Daiane, aí Daiane, onde é que eu estou, Daiane? Que maravilha, vim conhecer o lugar. Só que é o seguinte, esse deck... Ele falou que estava cheio de capivara aqui. Mas o deck já deu o que tinha que dar, hein? Olha, tem uma coluna aqui nele. A gente volta em cima da cidade. É, por onde tem prego. Anda por onde tem prego. Que é onde tem a madeira mais forte. Pô, mas é bonito, hein, cara? É bonito, né? Olha. Isso daqui é água de chuva, né? É, aqui é uma parte... Ferradura ali tem uma parte muito baixa, né? Mais baixa que o nível do mar. É quando chove, escorre tudo pra cá. Por isso que eles manteve, né, esse lago. Porque senão, qualquer chuva que tivesse ia largar as casas todas. Ah, entendi. Aqui é o escoamento. Quando chove, o escoamento dá água pra cá pra que não inunde as casas, é isso? Ferradura. Ferradura é um bairro baixo. Ah, entendi. É tipo um vale, né? Entendi. Isso daqui é uma forma mais de proteção para os moradores também, né? E ela tá cheia. Próxima chuva que tem marcado pra amanhã. Tomara que não alague muito alguém, que não chova muito. Caramba, muito legal, gente. Olha aí. Muito bonito. Um passeio, tá vendo? Hoje eu tô aqui tirando o dia em Búzios, pra turistar. Não entrei na água. Não entrei na água, não precisa. Você vir pra Búzios não necessariamente precisa só praia, 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 mergulhar. Não. Tem muitos lugares pra você ir conhecer. Inclusive ali, eu passei de carro filmando. Vocês devem ter pensado que eu vim mostrar dinossauro. Não. Era capivarinha. E tem várias. Só que, ó, tudo aqui, essas árvores, elas estão atrapalhando o manguezinho que tem ali. Elas ficam tudo ali pra dentro. Demos sorte ainda de achar umazinha ali se alimentando. Então é isso. Agora eu vou partir, que já tá perto de escurecer. Vou partir pra ver se eu acho o jacaré. Nos outros lagos que tem aqui. Então valeu, pessoal. Lindo de mar, capivarinha. Ó, acho que ela voltou. Acho que ela foi pra água. Já saiu dali. Vamos ver se ela foi pra água. Muito legal. O pessoal para. Ó, o pessoal que passa aqui para sempre pra tirar foto. Não tem ninguém que resista. Ah, não. Tá aqui, ó. Tá comendo mais mato aqui, ó. Que lindinha, gente. É isso aí, então. Tamo junto, já volto. Então, gente, aí. Eu saindo, já tô aqui dentro do carro, ó. Aí. Eu dentro do carro, saindo daqui, já. Achamos uma ali. Só com a cabecinha de fora, lá. Que coisinha linda. A peruquinha. Parece até uma peruquinha ali, ó. É. É muito bonitinha, gente. Aí. Lindo, lindo lugar. Aconselho todos vocês a virem. O legal de Búzio não tem sinal. Só tem faixa de pedestre. E aí a pessoa bota o pé na faixa de pedestre, os carros param. E também o pessoal que não sabe o que vai fazer na vida. Tipo, esse moço aqui. É a moça. Ah, não. Então. E aí você saindo de lá da ferradura, você entra aqui em direção como se fosse pegar a Rua das Pedras. Vire à esquerda na Rua Manoel Turíbio de Farias. Tá vendo aqui, ó? Ó, o pessoal botou o pé ali. Não tem faixa de pedestre, mas o pessoal que tem consciência. Olha como é que já tá cheia a cidade. Virou à esquerda. Aí tem o McDonald's ali, tá vendo? A Rua das Pedras é pra cá, ó. Ó, McDonald's. Aí você vem. Vire à direita depois de Malizia Turíbio de Farias. Loja americana. Logo depois do McDonald's, você vai virar. O GPS tá falando aqui pra virar à direita. Vou mostrar pra vocês o trajeto que leva até a lagoa onde tem o jacaré. Em 300 metros, seu destino estará à direita. Daqui a 300 metros, o destino é à direita. Chegando lá, eu mostro pra vocês. Vamos torcer pra que tenha algum jacaré lá, hein? Vim de carro ali, McDonald's aqui, Rua Turíbio de Farias. Aí a Rua das Pedras é pra cá. Então a rua depois do McDonald's vira à direita, segue ela até o final. Aqui acaba, né? A rua, você é obrigado a virar à direita. Só que é aqui, gente. O lago é aqui, ó. Tem bastante pessoas aqui. Durante o dia deve ficar muita gente. Como tá perto de escurecer, aqui é que ficam os jacarés. Vamos ver se a gente identifica algum. Ó, o pessoal tá tirando foto ali. Pelo jeito deve ter algum. Olha que lindo, gente. Eu nunca vim aqui. Olha isso. Caraca, imenso esse lago. Ali. Ah, não. Tem uma capivara ali. Aqui antigamente ficavam muitas capivaras. Aí as capivaras saíam andando daqui e foram andando pra aquela lagoa que a gente saiu de lá agora. Só que agora também tem capivaras aqui. Continuaram tendo algumas, ó. Só que aqui tem jacaré também. Será que os jacarés comem elas? Aí, só com a cabecinha pra fora. Só que aqui, gente, com um monte de jacaré. Só que aqui é muito grande. Eu não sei onde isso vai parar. Mas a praia do canto é aqui pra trás. Pertinho da praia do canto. Pertinho da praia do canto. Olha. A esposa tá filmando aqui. Muito grande aqui, hein. E não estamos achando jacaré aqui. Aqui é mato. Quem filmou aqui e conseguiu ver os jacarés foram os meus amigos do casal Vicky, Bruno e Vanessa. Eles filmaram aqui e o jacaré tava aqui na beirinha, assim, ó. Botou a cabeça aqui e ficou aqui pertinho deles. Eles botaram a câmera assim, ó. Pertinho. Então, ele tem uma capivara ali. Ali. Uma capivara ali, ó. E se der mole, o jacaré vai vir pegar ela aqui. Então, o jacaré roda isso tudo aí, gente. Só que não fomos agraciados com a presença dele aqui. Vou ficar aqui de olho um pouquinho com a esposa. Se aparecer aqui, eu abro a câmera rapidinho e filmo pra vocês. Porra do sol aqui é lindo, hein. Ó. Olha lá. E o tempo tá nublado, hein. Que lindo. Se você estiver gostando desse vídeo que eu tô trazendo pra vocês, pra vocês conhecerem Búzios, lugar pouco divulgado que eu tô fazendo aqui com vocês. Se você estiver gostando, se inscreve no canal, gente. Dê essa força aí pro Roberto Mendes. Dê o like. Ativa o sininho pra receber notificação de novos vídeos. E compartilha o vídeo pra alguém que esteja vindo aqui pra Búzios. Gente, olha só. Vai nesses lugares aqui em Búzios. Lugares secretos. Isso aqui é pouco divulgado, tá? Muita gente não conhece essas partes turísticas de Búzios. Você não quer, de repente, entrar na praia? Na água? Você faz esses passeios turísticos que tem por Búzios. Búzios. Incrível. Muito bom, gente. Que lugar lindo. Mais um lugar lindo, né, aqui em Búzios. E perto da Rua das Pedras. Daqui você já curte tudo. Fica até o anoitecer e curte a Rua das Pedras aí. Tem coisa melhor que isso. Anda na Olhabardô. Incrível, né? Qualquer coisa eu volto aqui pra gente. Ih! Quem chega aqui? Daiane. O Bruno foi pegar a Daiane. A capibara. Cadê a capibara? Ali, tem a capibara aqui, ó. A capivarinha. A Daianezinha tá aí. Ah, a capivara tava aqui e foi embora. Mas ela tinha? Acho que tá lá, ó. Deixa eu ver. Não, né, não. Ela tava aqui, ó. Cadê? Foi pra lá? Tá ali. Era muito rápido, né, Dago? Ah, ela afundou? Afundou, gente. Tá ali embaixo, ali. Cara, que legal. Aí. Então é isso. Daiane, esposa do Brunão. E a gente tá curtindo esse fimzinho de tarde aqui, hein. Quer fazer o guiamento? Arroba. Guia Bruno Sena. Só chamar ele no Instagram. Vou fazer um roteiro dos jacarés e capivaras. Viu? O roteiro do jacaré e capivara. Esse daqui que eu tô mostrando pra vocês, vai ser um complemento do passeio que ele vai fazer com vocês aqui, turístico. Então chama ele que ele faz, mostra tudo pra vocês aí. É incrível. Esse cara aí é sensacional. Conhece tudo aqui da região. E é isso aí. Qualquer coisa eu filmo aqui, mais coisa pra vocês, tá? Aí, que legalzinho. Imagina quem mora aqui. Olha que lindeza. Moradia aqui, ó. As casinhas aí, ó. Muito bom, né? Um bugre ali, bonito, amarelinho. Muito bom morar aqui, hein. Que sossego, que paz. Aí. Daqui a pouco eu vou de curiosidade ver o que que é ali. Eu acho que pra ali realmente é já logo a Praia do Canto ali na frente. Vou ali filmar pra vocês. Então, falei que ia estar filmando aqui, né? A Praia do Canto. Fala, irmão. Tudo bem? Beleza, meu queridão? Valeu, tamo junto. Aí, ó. Logo assim que você sai do lago ali, você já sai aqui, ó. A rua aqui também, cheia de pedras. Igual a rua das pedras mesmo, tá vendo? É, que é a continuação basicamente da rua das pedras. E aí, tem a continuação pra praia lá pra baixo. Eu gosto de ficar lá no cantão mesmo. E aqui, essa Praia do Canto, é a mesma praia que começa ali no iniciozinho da rua das pedras. Pro lado direito, aí tem as lojas. Atrás das lojas tem essa praia aqui. É onde tem o pier, de onde sai o passeio dos barcos. Dá uma dica de pôr do sol pra galera. Dica? Fala. A dica de pôr do sol. No inverno, a gente consegue ver daqui. O pôr do sol. É, vale muito a pena. No inverno. Agora a gente tá chegando no próximo verão. Então ele vai descendo mais pra esquerda. Mais pra lá, é. A gente consegue ver por conta do morro. Por isso que eu filmei o clarão. Gente, pelo amor de Deus. Fala sério. Olha isso aqui. Olha o paraíso, galera. Olha esse espetáculo aqui, gente. Olha que maravilha. Praia do canto. Eu gosto de ficar lá no cantinho, gente. Aí. O início da Rua das Pedras ali embaixo. O barco lá é parceiro. Praia do canto, gente. O barco azul lá é parceiro. É, foi chato. Aí, então. Você quer fazer passeio de barco? Fala aqui. Divulga aqui. Quer fazer passeio de barco? Só chamar. Chama aqui também. Olha a espuna lá, branca com azul. É muito bonita. Só entrar em contato com ele. Onze praias e três ilhas. Onze praias e três ilhas. Em três paradas pra mim. Aí, só entrar em contato contigo que você agita esse passeio de barco. Pode vir. Aí, aquele barquinho lá, ó. É com ele mesmo. Chama o Bruno Senna. Que ele... É barba, cabelo e bigode, gente. Ele faz tudo aqui na região. É só entrar em contato com ele que ele arruma tudo pra vocês aí. E assim a gente vai encerrando esse vídeo. Com os amigos. Com a esposa. Com o nosso guia de turismo da cidade. Com a Daiane. A primeira dama de Búzios. E agradecendo a vocês por mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei antes, né? Se inscreva no canal aí. Dá essa força pro Roberto Mendes. Um beijo no coração de vocês. Sejam felizes sempre. E venham pra Búzios. Venham pra região dos lagos. Aqui a felicidade é plena, gente. Valeu. Falou. Tchau. Fui. e aí